A redução da violência no trânsito esteve em pauta no Cenas do Brasil. Segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, mais de 42 mil pessoas morreram no país em 2013, vítimas de acidentes nas ruas e estradas. A diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Débora Malta, afirmou que a lei seca tem ajudado a reduzir as estatísticas. Nós reduzimos entre 2012 e 2013 em torno de 2.400 óbitos. Estávamos por volta de 44 mil. E é muito interessante que isso vem justamente, provavelmente, como reflexo da lei seca. Nós vínhamos numa tendência em ascensão na última década e toda vez que temos uma legislação severa, esse número tende a cair. O Cenas do Brasil, você já sabe, vai ao ar toda quinta-feira às 9 da noite com reprise em horários alternativos na nossa programação. E você também pode acompanhar o programa na nossa página no YouTube. É aqui na NBR, a TV do Governo Federal.